Música 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 E aí, gostado da Datalink. Datalink. Olha aqui, ó. Nux, meu novo patrocinador. De dois pedais do Maracel. Nigg, né? Holland, que eu sempre usei. E lançamento aqui, MG400, né Nux? É isso. E os Bacho Eva, né? Bacho Eva, top. Ele morreu. Ele morreu. Ele vai aqui. Ele vai aqui. E aí? 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 E aí?